O bichinho nasceu morto Aí foi depois do parto Ela estava caminhando Bem devagarzinho, mas conseguia caminhar Eu acelerei um pouco o vídeo Para poder adiantar aqui nosso lado Mas ela estava caminhando devagarzinho Mas caminhava, só que estava cansando Bom dia, minha gente Assim que está minha gatinha Já entrei em contato com o veterinário Procurei no Google, liguei, me informei E o veterinário atende a domicílio Mas pelos sintomas que ela apresenta Ele disse que é bem provável de precisar Operar ela, porque deve ter filhotinhos dentro da barriga dela Inclusive eu pesquisei na internet sobre isso E vi que realmente pode ter filhotinhos mortos dentro da barriga dela E por isso ela está se cansando Ficou de ontem para hoje assim Eu achei que hoje ela estaria bem, mas como ela não está bem Aí eu já procurei me informar no Google E encontrei esse veterinário que Cobrou uma visita a domicílio no valor de 120 reais Deixa eu me mostrar aqui para vocês E eu já estou produzida assim Porque como ele falou Eu falei com ele sete da manhã E ele disse que chegava aqui às nove e meia Então foi o tempo que eu me arrumei Arrumei a casa para recebê-lo Caso é bem provável dela precisar ir fazer a cirurgia lá E ele disse que se eu quiser ir junto eu posso ir Só não vou poder olhar a cirurgia Assistir, mas tudo bem Mas eu quero ir Aproveitar que meu filho está na casa de minha mãe Então eu vou E ele cobrou 120 reais a consulta a domicílio E o outro lugar que eu entrei em contato Cobrou 170 para eu levá-la lá Então eu achei que o preço dele foi mais em conta Também foi o segundo contato que eu procurei Não fiquei pesquisando muito Porque eu queria mesmo resolver a situação dela logo E ela está com corrimento Então isso realmente é sintomas de quem dá afetos dentro dela Deixa eu mostrar aqui para vocês Olha aqui gente os corrimentos Cansando Isso aqui é uma provavelmente Ai eu tenho fé daqui dentro Nossa aí no secreção de buz Se não me engano tem um aqui na minha mão Eu acho que tem um só Deixa eu ver Um aqui Parece que é um só E os pais dela Estão na minha também Não tá não? Do da gata? Já pegou a bunda não? Do que? Está dizendo vocês? Ah sim Com certeza O médico veio aqui em casa E levou a gente no consultório Para fazer a cirurgia E trouxe a gente de volta para casa E ele incluiu no valor total Que já já eu passo para vocês Aqui a gente já chegou no consultório Ela está bem quietinha Olha não pode filmar não Pode não Como vocês puderam ver O médico não me autorizou a filmar Da mesma forma que quando meu filho foi tirar sangue Não pôde filmar Então eles nunca deixam Estou aqui a gente aguardando A gata quando ela fazer a cirurgia Ela normalmente está para dormir Eu saí da sala e ela ainda estava acordada Mas o médico disse que logo logo ela iria pagar E ele já está fazendo a cirurgia Diz que é coisa rápida Que antes de meio dia São 11 da manhã agora Ele disse que menos de uma hora Resolve a situação dela E a gente vai estar em casa Ele cobrou 1.700 reais Já incluso com o deslocamento dele Até a minha casa Me trouxe aqui Vai me levar de volta Juntamente com ela Que eu quis vir junto Que ele poderia trazer só ela Mas eu quis vir junto E também esse valor Já incluso a primeira consulta Que ele fez a consulta inicial Além disso também Teve o gasto com os exames Que ele disse que vai ter que fazer Antes de fazer a retirada do feto E aí é todo o gasto Então ficou esse valor Mas como já está tudo incluso Eu achei que compensou Pagar esse preço E aí agora é só aguardar Terminar a cirurgia Doze dias de recuperação Dos pontos Que ele vai voltar lá em casa Para retirar os pontos dela E eu vou depois mostrar para vocês Como é que ela está Olha como ela está dormindo gente Está expirando Está bem Operadinha Está dormindo Todos os medicamentos E meu almoço aqui Que meu esposo comprou Porque eu cheguei em casa Meio dia e meia Ela aqui em casa Ainda dormindo De olhos abertos Se eu não estivesse vendo Ela respirar Eu estaria preocupada Porque dormir de olho aberto É estranho Mas ela está respirando Então está tudo bem Olha só quem já levantou Meu Deus Que está aqui quietinha Oh mamãe Está cansando Né mãe Opa cuti cuti Vou tirar a cuti cuti De perto dela Cuti Deixa ela Vai Um vestido Do meu gente Que estava danificado Eu acabei de Cortar aqui Esse pedaço de pano Para poder fazer A roupinha dela Ficou um macacãozinho Assim Mas não deu nela Gente Ficou curto E eu estou com preguiça De fazer outro Então bem provável De eu comprar daqui Para mais tarde Porque ela tem que ficar De macacão Para que ela não venha Tirar os próprios pontos E aqui Ela já com forças Para levantar Caminhar um pouquinho Escolheu um cantinho Da casa para ficar Vou voltar aqui Na cena de ontem de noite Galera Para resumir para vocês Mais ou menos O que foi que aconteceu Ela engravidou Com seis meses Foi em outubro Ela fugiu de casa Em uma madrugada Eu não consegui Pegá-la Né A espertinha Fugiu E voltou Na manhã seguinte E eu fiquei desesperada Porque quando Eles fugiam De madrugada Eles voltavam Antes de amanhecer E nesse dia Quando amanheceu Ela não tinha voltado ainda Eu saí para procurar Não encontrei Então eu deixei A casa aberta Voltei para casa Sentei no sofá E comecei a chorar E orar Falando com Deus Pedindo para Deus Trazê-la de volta Deixando claro Deixando claro para Deus O quanto eu a amava E eu estava de olhos fechados Quando eu abri os olhos Após a oração Eu me deparei com ela Silenciosamente Na minha frente Então foi uma resposta Imediata de Deus Para a minha oração Porque realmente Ela foi um presentinho De Deus na minha vida E eu tenho muito amor E muito cuidado Com os meus bichinhos Ela estava gestante Né Porque foi nessa madrugada Que ela estava no cio Que ela fugiu E engravidou E de lá para cá Eu não deixei mais ela fugir Não dei mais bobeira Mas uma noite Que ela passou fora Já foi o suficiente Quando foi Um mês depois Desse acontecido O Miguel percebeu Que os seios dela Estavam duro E me perguntou Que carocinho é esse aqui Quando eu pesquisei Na internet Eu vi que A gestação fazia Os seios da gata Aumentar Que quando a gata Estava com seios grandes Era por conta disso Da gestação Então eu já percebi Que ela estava gestante E daí eu ia esperar Ela ter os filhotes dela Para doar Para uma ONG Aqui em Salvador E iria castrá-la Assim como eu vou fazer Com os outros Eu vou castrar Tenho mais uma fêmea E tenho dois machos Mas ontem de noite Que no caso Foi dois meses Após a gestação dela Eu não sei se ela Já estava no período De ter o neném Eu e minha esposa Estávamos no quarto Meu filho está na casa De minha mãe E a gente ouviu Um barulho Vindo da sala E a gente não se importou Porque os gatos Tem mania de derrubar tudo Então Logo em seguida A gente ouviu Um outro barulho Bem maior Tipo uns Cinco segundos depois Veio esse segundo barulho Bem maior Que parecia No vidro Caindo no chão E minha esposa Foi de imediato Ver o que era E se deparou Com um gatona Lá já parida Com esse filhotinho morto Eu compreendendo Que talvez Ela estava morto Até porque Ela estava sem forças Para expulsá-lo Porque quando o bebê Está vivo Ele colabora Para a saída E daí Com a junção Dos fatos Que vocês já viram Ao decorrer do vídeo Chegamos a esse ponto E agora ela está aqui Se recuperando Está bem Vou mostrar O último vídeo Aqui antes de eu postar No canal Para vocês verem Como ela está E continuem acompanhando Que eu espero Logo logo Mostrar vídeos Dela aqui Radiante Para vocês verem E ficarem Tão despreocupados Quanto eu